A LINE DEVE UM DINHEIRO NO BANCO Se você não pagar a parcela, as suas terras vão ao leilão. Sem quitar a sua parcela, você perderá as suas terras, Aline. E se ela não conseguir pagar, Antônio La Selva está pronto para dar o bote. O leilão vai acontecer e eu vou comprar essas terras no leilão. Vou comprar. E quando elas forem minhas, eu vou escorraçar todo mundo de lá. Hoje, terra e paixão. A LINE DEVE UM DINHEIRO NO BANCO